Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aqui relativamente rápido que eu quero falar algumas coisas para vocês sobre o nosso famoso EELT European Extremely Large Telescope, telescópio que está sendo construído lá no Chile semana passada trouxemos um vídeo aqui falando que as construções começaram que a pedra fundamental foi colocada, até tem aquela foto histórica da bandeirinha do Brasil deslocada e tudo mais, mas tem mais notícias importantes sobre o EELT e eu queria compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, a primeira delas é sobre o espelho secundário como eu falei naquele vídeo lá de forma rápida, o EELT ele vai ter 5 espelhos é um sistema de ótica totalmente moderno, totalmente diferente do que a gente conhece nos outros telescópios e os principais espelhos, óbvio, um deles é o espelho primário de 39 metros e o outro é o espelho secundário então eu vou falar aqui nesse vídeo aqui, vou juntar duas notícias que saíram no ESO num vídeo só, porque é falando dos espelhos do ESO então a primeira é sobre o espelho secundário do telescópio EELT o espelho secundário dele é um, quando estiver pronto, né, quando lá em 2024 o EELT estiver funcionando assim a gente espera que tudo corra bem, esse vai ser o maior espelho secundário do mundo na verdade ele já é um dos maiores espelhos do mundo, mesmo sendo o espelho secundário desse telescópio o telescópio é tão grande que o espelho secundário dele é quase um dos maiores espelhos do mundo o espelho já foi feito? Não. O que aconteceu então? O espelho passou pelo processo de moldagem dele então ele foi colocado lá no molde, vocês vão ver aí no vídeo todo quente ainda, muito aquecido, né, que é o vidro que está sendo moldado e esse aparato, todo o molde dele, o espelho moldado, ele foi transportado para um determinado lugar aonde agora ele vai esperar o processo de resfriamento o espelho demora para resfriar, depois que o espelho estiver resfriado ele vai para o processo de polimento e aí depois no final quer colocar a aluminização que a gente fala, quer deixar ele como espelho o processo de polimento é um processo demorado também, que é onde vai dar a forma do espelho só para vocês terem uma ideia, o espelho final, ele vai ter 4.2 metros de diâmetro isso é o espelho secundário, 4.2 metros de diâmetro e vai pesar 3.5 toneladas isso, como eu disse, faz dele já um dos maiores espelhos do mundo na verdade ele vai ser considerado o maior espelho convexo do mundo só para vocês terem uma noção da grandiosidade desse telescópio o espelho bruto ele consiste num bloco de material, nesse caso é um vidro de cerâmica chamado de zerodur, zerodur, zerodur é o nome do vidro de cerâmica esse espelho então depois ele vai ser, esse bloco moldado, vai ser resfriado e polido como eu falei para vocês, na verdade o processo de resfriamento dele vai demorar praticamente um ano nesse próximo ano ele vai passar por todo o processo de resfriamento pelo trabalho de usinagem e uma série de tratamentos térmicos só depois disso é que ele vai ter a forma final dele polido ele vai ser polido para deixar ele na forma final é uma empresa francesa que vai realizar esse processo uma empresa chamada Safran Reoesc que vai realizar essa tarefa a precisão do polimento desse espelho é de 15 nanômetros ou seja, 25 milionésimos de milímetro então isso aí realmente é uma coisa espetacular se já não fosse super interessante ele ser o maior espelho convexo do mundo ser um espelho secundário de 4.2 metros quando ele estiver pronto e colocado no ELT ele vai ficar de cabeça para baixo numa estrutura, toda aquela estrutura ótica do ELT ele vai ficar pendurado de cabeça para baixo ou seja, todos esses números, todo esse tempo tudo isso é para mostrar para vocês realmente que o ELT não é qualquer instrumento a gente sabe disso, um espelho primário de 39 metros um espelho secundário de 4.2 metros 3.5 toneladas e que vai ficar pendurado sobre o espelho primário então essa é a primeira notícia que é sobre o espelho secundário do ELT bem, falei até agora então do espelho secundário alguém aí pode, antes que você me pergunte alguém pode perguntar e o espelho primário? bem, o espelho primário, óbvio que é muito mais complicado de ser feito serão 798 segmentos hexagonais que vão formar o espelho primário do ELT um espelho primário aí com 39 metros de diâmetro ou seja, um verdadeiro monstro e esse espelho primário como que está? esse espelho primário, o ESO o Observatório Sul-Europeu acabou de assinar um contrato com uma empresa alemã chamada de Scott acho que não sei se é assim que fala se fala Schott, Scott eu vou deixar o nome dela aqui quem souber aí me fala como que fala o nome dela assinou o contrato com essa empresa alemã e é ela que vai fabricar os segmentos hexagonais do espelho primário então o espelho secundário é um bloco único que foi moldado, vai ser resfriado, vai ser polido e vai ganhar forma de espelho o espelho primário não é um bloco único é um espelhão de 39 metros formado por 798 segmentos hexagonais e é isso que vai formar o ELT o espelho primário, cada segmento dele tem 1.4 metros de diâmetro e vai coletar obviamente, quando estiver tudo pronto milhões e milhões de vezes mais luz dezenas de milhões de vezes mais luz do que o Olho Mundo ele vai ser construído naquele mesmo material que eu falei do espelho secundário que é o vidro cerâmico o material cerâmico de baixa expansão chamado de Zerodur e é ele que vai fazer isso e então a a empresa alemã assinou esse contrato já com o ESO então está tudo certo para a construção está assinado o contrato para a construção do espelho primário o espelho secundário já está foi moldado já começa o processo de resfriamento e as construções do observatório do prédio, do edifício, da estrutura e tudo mais já foi iniciada na última semana ou seja o ELT vai aos pouquinhos vai ganhando vida aos pouquinhos vai nascendo esse telescópio e o legal dessa época que a gente está vivendo é que nós vamos ver o ELT nascer e esperamos em 2024 que seja a primeira luz dele esperamos que a partir de 2024 a gente possa trazer aqui imagens feitas pelo ELT pelo Vista e pelos outros telescópios do ESO espero que em 2000 a partir de 2024 a gente possa trazer aqui imagens feitas pelo ELT nós vamos acompanhar tudo cada etapa da construção dele cada etapa que for sendo publicada eu vou trazendo vídeos aqui às vezes eu não vou trazer um vídeo específico vou fazer igual esse aqui que eu vou juntar duas notícias sobre uma mesma situação e vou falar para vocês então é isso o ELT começa a ganhar forma já foi dado o pontapé inicial na construção o espelho secundário já foi moldado começa a resfriar para depois ser polido e tudo mais e o contrato já foi assinado para a construção do espelho primário basta a gente esperar e sempre naquela torcida que dê tempo de tudo isso em todo esse processo ou no meio de todo esse processo que o Brasil assine o contrato que o presidente da república assine o nosso contrato e a gente faça parte desse empreendimento astronômico que é realmente espetacular muito bem então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês um vídeo rápido aí resumindo essas duas notícias sobre o European Extremely Large Telescope vai ser o maior telescópio do mundo 39 metros de diâmetro mostrei aqui para vocês notícias sobre o espelho secundário sobre o espelho primário espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like para ajudar o canal e o vídeo a ganhar relevância compartilha a favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser fazer o que você quiser saber obrigado e fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.